Gente, ó, presta atenção nesta reportagem agora. Nós estamos vivendo o fim dos tempos mesmo, né? Olha isso. Você pai, você mãe. Presta atenção. O homem foi esfaqueado pelo próprio filho. Você vê, pai esfaqueia filho, pai mata filho, filho mata pai, né? É o fim dos tempos. A motivação seria, o pai é viúvo. E aí o que acontece? O filho tem ciúme do pai. O pai tava se envolvendo com outra mulher. O pai perdeu a esposa, a esposa faleceu, era viúvo, tá solteiro, não deve nada a ninguém. E aí o que acontece? Ah, vou conhecer outra pessoa. O filho falou, não, não vai não. Meteu a facada no pai. O negócio foi feio. O Jean Martins tem uns detalhes, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 20 horas e 50 minutos de ontem. A compareceram à rua Osíris Vieira de Souza, próxima à delegacia de Polícia Civil, onde, segundo informações, o filho havia acabado de soquear o pai. No local, os agentes se depararam com a vítima, um homem de 62 anos, o qual disse ter sido esfaqueado pelo seu próprio filho, sem um motivo aparente. Segundo a vítima, seu filho, o homem de 41 anos, estava dormindo quando o mesmo chegou à casa, acompanhado de seu irmão, o homem de 59 anos, e sua namorada. Acrescenta ainda que sua mulher, a mãe do autor, morreu há quase oito meses, e que talvez este tenha sido o motivo da ira do filho, visto que o pai está afletando pelo celular com a outra mulher, e não admitindo, assim, que pudesse ter outro relacionamento com tão pouco tempo de viúvis, ele teria, então, agredido o próprio pai. Informa também que ele estava ali falando ao celular com a namorada, quando seu filho partiu para cima do mesmo e desferiu um golpe de faca, atingindo o seu antebraço, momento em que a vítima veio a cair ao chão, e o autor saiu correndo da residência, tomando rumo ignorado. Após as informações e com as características do autor, os policiais passaram a fazer diligências pela região, com o objetivo de encontrá-lo, sendo o mesmo localizado e preso. No momento da abordagem, não foi localizado a faca usada no crime. Questionado, o homem de 41 anos não soube responder. Sendo assim, o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Filho Civil para as devidas providências. A vítima, o homem de 62 anos, recebeu pré-atendimento pela equipe de corte de bombeiros e foi encaminhado até o pronto-socorro da Santa Casa para maiores cuidados e melhor atendimentos médicos ali. De acordo ainda com a polícia, tanto a vítima como o autor apresentavam sinais de embriaguez, mas disseram não terem consumido bebidas alcoólicas juntos.